Infelizmente o Piauí contabilizou 37 registros de empregadores que foram flagrados submetendo trabalhadores à situação análoga à de escravidão. Os números são do Ministério do Trabalho e a Emprego e preocupam as autoridades. Confira. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o Piauí já contabiliza 37 registros de empregadores que estavam submetendo funcionários a trabalho análogo à escravidão. Ainda segundo o Ministério Público, somente esse ano foram registrados seis novos casos. Os dados são coletados e divulgados a cada seis meses. O Ministério do Trabalho, em parceria com outras instituições, ele realiza aquelas operações, averigua as denúncias que são feitas ou então faz uma atuação de ofício flagrando este empregador no campo, reduzindo trabalhadores à condição análoga de escravo. Ele sofre aquelas sanções primeiras, como por exemplo, pagar a indenização do dano moral individual para os trabalhadores, indenização do dano moral coletivo, instaurar um processo criminal, tanto na Polícia Federal como no Ministério Público Federal, e também ele paga as verbas recisórias. Feito isso, o passo seguinte é dar oportunidade para que eles possam se defender na seara administrativa. esgotado essa esfera, aí o nome vai ser incluído na atualização seguinte da lista, no caso, nos meses de abril ou outubro, conforme o caso. A gente viu que teve casos de pessoas reincidentes, né? O que acontece com essas pessoas nesse momento? Pois é, nós tivemos, temos dois casos na lista de reincidências de empregadores, foi flagradas mais de uma vez, e a nossa expectativa é que em listas futuras ainda tenhamos outras situações dessas. Então, esses empregadores, eles, por serem reincidentes, no momento em que você aplicar as sanções administrativas, como por exemplo, a indenização do dano moral individual, a indenização do dano moral coletivo, esse valor dessas indenizações, eles são superiores. E, obviamente, que isso, o processo criminal não acabou do primeiro, e isso vai repercutir também no processo que está em curso para examinar, para verificar a pena, ou seja, a condenação na esfera penal. Tá aí, gente, é realmente preocupante e alarmante ter que falar em trabalho escravo em pleno 2024, não é verdade? É verdade.